... do prefeito Neito também para 2017. Primeiro é a oportunidade da nossa comunidade porto-venense, a nossa comunidade de Rondônia, através do trabalho de vocês, tomar conhecimento do que está sendo feito aqui. A gente tem uma distância muito grande, o sistema penitenciário é um sistema fechado, as pessoas não sabem o que acontece dentro dele. Então, é uma oportunidade que nós tivemos através de vocês e outras empresas da área de comunicação de levar as informações e poder divulgar o que está sendo feito aqui. E como vocês bem viram, nós estamos com uma unidade de artefato de cimento que tem capacidade para produzir tubos, produzir diversos instrumentos que nós precisamos para melhorar a nossa cidade. Nós temos uma fazenda agrícola, onde com pequenos ajustes tem condições, inclusive de produzir para o próprio sistema, de produzir para a merenda escolar, para produzir para o hospital. Nós temos algumas iniciativas de várias áreas e um dos principais motivos que nos trouxe aqui, nós fomos demandados aqui pelo presídio, uns falaram o Anã, outros falaram o Ana, eu estou em dúvida aqui qual é a mandatatura certa. Mas o importante é o que nos trouxe aqui, que é a possibilidade de a gente colocar aqui, a pedido dos próprios apenados, da diretoria, do presídio, que a gente monte um viveiro aonde que nós produziríamos mudas para arborizar a cidade de Porto Velho. Eu achei isso fantástico, porque as pessoas que estão aqui, que poderiam estar com ódio da sociedade que está lá de fora, pelo contrário, estão tentando produzir, estão tentando contribuir para melhorar com a qualidade de vida da nossa população. Então, nós nos sentimos na obrigação de fazer isso e articulamos a vinda de membros da imprensa, o prefeito Hildon, que acaba de se eleger, que tem uma grande responsabilidade, e trouxemos ele aqui para que ele possa ver que o sistema penal aqui pode ser um grande parceiro das necessidades de Porto Velho. E algumas ideias a gente já traz, algumas ideias você já tem aqui, e nesse processo de interação, a gente vai criando condições para se ajudar. Por exemplo, nós vislumbramos ali uma iniciativa de criação de pirarucu aqui em tanques. Só que não tem nenhum pirarucu lá. Já ligamos para uma empresa que trabalha nessa área, uma grande empresa de Rondônia, talvez a gente consiga até fomentar aí uma parceria. Ou seja, se nós não tivéssemos vindo aqui, a gente não teria tido essa inspiração, não teria vindo a situação concreta. Talvez seja por isso que as pessoas ensinam que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Então, o trabalho de vocês vai permitir à sociedade lá fora ver com outro olhar o que é feito aqui dentro do sistema penal. O que eu quero aproveitar é parabenizar todo o pessoal, os diretores da unidade, o Milhomem que trabalha com a fazenda, nós chamamos de Fazenda Futuro, o professor Marcos Rocha que está à frente da Sejus, todos os técnicos que estão trabalhando nesse projeto. A gente precisa de cada vez mais melhorar o nosso sistema penal. Nós temos hoje, segundo estatística, uma taxa de ressocialização de apenas 14%. Então, é algo que, do ponto de vista empresarial, está quebrado, está falido. E a gente tem que reverter isso. Porque o custo social de não cuidar bem do sistema penitenciário é a gente sofrer sequelas drásticas, toda a sociedade pagando por isso. É um grande desafio, mas a gente está enfrentando ele de frente. Obrigado.